MÚSICA 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 Opa! Opa! Ô peixe! Toma! Toma peixão! Vamos lá, peixão! Opa! 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 A marretinha tá boa hein galera! É a marretinha boa! Só martelando! Vai de novo rapaz! Vai de novo rapaz! Preciso afiar arma! Aqui! Pronto! 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 Vamos que vamos. Vai lá, meu filho. Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás, galera. Vamos atrás do bicho. Vamos atrás do bicho. Vamos atrás. Vamos lá, bichão. Vamos lá, bichão. A cabeça. Opa. Aí, rabadão. Olha, meu filho, me dá um negócio. Ih, já tá ruim, galera. Olha. Eu vou matar, hein. Acho que eu não vou capturar, não. Já tá ruimzinho. Vamos atrás, vamos atrás. Peguei. 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 Vamos lá. Barrote, sai daqui, mano. Não me atrapalha, não. O Barrote, tá chato, cara. Deixa de ser chato, mano. Deixa de ser chato, cara. Deixa de ser chato, bicho. Mas deixa de ser chato, bicho. Deixa de ser chato, Barrote. Que cara chato. Me atrapalhando. Vamos capturar esse bicho. Vamos lá. Não, eu vou arregaçar ele na pancada mesmo. Pronto. Pronto. A marretinha é boa demais. Pronto. Pronto, galera. Mais um boss morto. Esse não foi capturado. Boss não, né? Eita, nós eu tô confundindo com o Dark Souls. É mais um monstro morto. E até o próximo, galera. E no próximo a gente volta com mais um bicho aí. Beleza, galerinha. E até o próximo. Valeu e fui. Fui. Fui.